As águias estão se reunindo. Carta do irmão José Brana. Shalom, irmãos e irmãs! No nome que está acima de todos os nomes, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está uma carta vinda diretamente das mãos do irmão José Brana, em Jeffersonville, Indiana. Querido povo adquirido, estranho, esquisito, sacerdócio espiritual, nação real. Que tempo glorioso ele tem proporcionado à sua noiva, revelando a sua palavra como nunca antes. Cada mensagem que nós ouvimos parece que nunca a ouvimos anteriormente. O nosso coração e alma estão repletos de alegria ao nos banquetearmos com o maná fresco que desce do céu. Parece uma prévia da nossa ceia das bodas que logo virá, à medida que ele nos alimenta com revelação após revelação. Estamos oferecendo sacrifícios espirituais a Deus, pelos frutos de nossos lábios, louvando o nome dEle. Nós assumimos a nossa posição como as estrelas dos céus. Ele nos uniu nos lugares celestiais, derramando o seu Espírito sobre nós, nos preparando para a sua breve vinda. Isso é tudo em que nós podemos pensar. É tudo que temos em mente, tudo que queremos fazer é ouvir a palavra. Ele está nos dizendo repetidamente que nós somos a noiva dEle. Essa é a vontade perfeita dEle ao permanecermos em seu caminho provido. Nós somos soldados em sua divisão, ministério de fitas, e temos muito orgulho disso. É um distintivo de honra. Nós queremos gritar e dizer ao mundo, sim, nós somos um dos tais. Ele proveu o alimento armazenado para nós nos alimentarmos. O próprio maná de Deus falando à noiva dEle, nos fazendo saber que nós estamos em seu exército. Nós estamos nos reunindo debaixo do grande pavilhão do céu em tal harmonia que o Espírito Santo posicionou cada membro do corpo de tal maneira e há curas espontâneas tanto da alma quanto do corpo. Nós pegamos a palavra de Deus e derrotamos o diabo e o poder dEle. Nós o cortamos em pedaços com essa palavra. O nosso capitão-chefe nos disse, Vocês são a palavra, não tenham medo, vão até o diabo e digam, Está escrito. Ele nos selecionou para sermos os soldados dEle. Nós estivemos em treinamento, fortificados com a sua palavra. Agora, nós estamos vestidos e prontos para lutarmos. O nosso general de cinco estrelas nos ordenou o que fazermos. Permaneçam exatamente com o meu ensino da fita. E não falhem em dizer apenas o que a fita diz. Não digam nada mais, estão vendo? Porque eu não digo isso de mim mesmo. É Ele quem o diz. Vejam. E tantas vezes, confusão, as pessoas se levantam e dizem, Bem, o fulano de tal disse que isso quer dizer tal e tal. Somente, somente. Deixem isso da maneira que está. Não é o que o William Branham está nos dizendo nas fitas. É o que Deus está dizendo à noiva dEle nas fitas. Essas são as ordens dEle. Só existe uma maneira de obedecer essas ordens. De ser o general de cinco estrelas e deixá-las da maneira que elas estão. Apertem o play. Nós estamos no exército de Deus. Sendo assim, devemos obedecer nossas ordens, palavra por palavra. Nós estamos avançando. Somos homens de valor, homens de fé, homens de poder, homens de entendimento, homens de revelação. Nós estamos ficando novamente em perfeita comunhão com o Pai, estando do outro lado do abismo, sem nenhuma lembrança de pecado contra nós. O Adão dEle restaurado é Deus em simplicidade mais uma vez. Isso não é para todos, apenas para a noiva dEle. E nós o vemos claramente e à vista de todos. Eu estou muito ansioso para ouvir os sete selos mais uma vez. Ele está revelando a sua palavra a nós como nunca antes. Nós receberemos uma revelação maior de sua palavra. Ele esperou até este dia para nos revelar mais. Tudo o que nós precisamos foi gravado e está disponível para ouvirmos com apenas um toque de dedo. Esta mensagem são aqueles sete trovões que aperfeiçoarão a noiva. Pois todos os mistérios de Deus serão revelados pelo nosso sétimo anjo mensageiro, a noiva. Este é o momento mais glorioso da história do mundo. Nós estamos na iminência da vinda dEle para a noiva dEle. O mundo está esperando todas essas coisas que foram ditas nas Escrituras, como o sol se pôr no meio do dia e todo tipo de coisa acontecer. Mas isso já passou e eles não souberam. Lembrem-se, isso está selado com esses sete misteriosos trovões. Estão vendo? Grandes coisas vão acontecer quando nós nos reunirmos mais uma vez para ouvirmos Deus trovejar e revelar mais a noiva dEle sobre os sete selos. Eu convido vocês a se juntarem a nós ao meio-dia no horário de Jeffersonville. Ao iniciarmos essa grande série com a mensagem, Deus se escondendo em simplicidade, em seguida se revelando na mesma. Mensagem pregada em 17 de março de 1963. Assim como o irmão Brana rededica o tabernáculo Brana e o povo a Deus, vamos rededicarmos a nós mesmos, os nossos lares, nossas igrejas ou onde quer que estejamos reunidos a Ele. Irmão José Brana. Escrituras para lermos em preparação para ouvirmos a mensagem. 1ª Crônicas, capítulo 17, do versículo 1 ao 8, Isaías, capítulo 35, versículo 8, Isaías, capítulo 40, do versículo 1 ao 5, Isaías, capítulo 53, versículo 1, Malaquias, capítulo 3, completo São Mateus, capítulo 11, versículo 10 São Mateus, capítulo 11, versículos 25 e 26 São João, capítulo 14, do versículo 1 ao 6 1ª Coríntios, capítulo 13, completo Apocalipse, capítulo 21, completo Isso conclui a carta às águias se reunindo vinda do tabernáculo Brana em Jeffersonville, Indiana. Lembrem-se do que o irmão reverendo William Marion Brana disse Onde quer que as pessoas estejam reunidas, aí está a igreja. Que Deus abençoe vocês, até a próxima vez e Shalom www.branatabernacle.org e www.svfellowship.info e www.branatabernacle.org e www.branatabernacle.org Amém. Amém.